Olá, começa agora o AgroCultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. Cooperativa fundada por 27 agricultores se transformou na maior empresa de Mato Grosso do Sul. Soja, milho, algodão, mandioca. Boa parte da produção do Estado passa por seus armazéns, silos e usinas de beneficiamento. A tragédia da explosão da cooperativa no Paraná. Vítimas foram soterradas por escombros e toneladas de milho. Conab sai a campo para pesquisar as novas safras. Seis estados seguem orientação do Ministério da Agricultura e declaram emergência devido a casos de gripe aviária. Mas nenhum foi registrado ainda em criadouros comerciais, que aumentaram as medidas de segurança para evitar a doença. Colheita do café acabou na maior parte do país, mas não para os produtores de cafés especiais nas montanhas brasileiras. O trabalho de buscar os melhores grãos continua para garantir aromas e sabores únicos que cativam os consumidores. O tempo no mês de junho veja como o clima influenciou as safras nas principais regiões produtoras do Norte e Nordeste. O Agrocultura está começando. Muito milho, soja, algodão e mandioca. Boa parte da produção agrícola de Mato Grosso do Sul passa por uma cooperativa que se tornou a maior empresa do Estado. Ali vários produtos agrícolas são armazenados e beneficiados. A cooperativa tem sede na cidade de Naviraí e se destaca pelo toque nipônico na gestão. Uma cultura originada pela forte presença de descendentes japoneses desde a fundação, há quase 50 anos, por um grupo de 27 agricultores. Veja na reportagem de Osmar Bastos, da TVE de Campo Grande. Essa é a sede da cooperativa agrícola sul-matogrossense Copa Sul, localizada na cidade de Naviraí, a 360 quilômetros da capital Campo Grande. Fundada em 1978 por um pequeno grupo de produtores de algodão e liderados pelo também agricultor Sakai Kamitani, hoje a cooperativa conta com 2.200 associados. Com 83 anos, Takahara Suki Sada fez parte do grupo criador da Copa Sul. O começo era pequeno, cooperativa, mas graças a Deus cresceu o Sakai. Não tinha aproveitamento individual. Sempre traz prazer e cooperativa crescer. Ao mesmo tempo, a agricultura cresce também, né? Não tinha o que interessar, ele ganha sozinho. O pequeno grupo vindo do norte do Paraná era todo ligado à produção de algodão. O moral de fotografias conta a trajetória de sucesso ao longo desses 45 anos da empresa. O atual presidente, o agrônomo Gervásio Kamitani, é filho do mentor da Copa Sul e enfatiza sobre a importância de manter os ideais dos fundadores, mas de olho no profissionalismo das decisões. A gente tem executivos contratados que têm essa expertise de mercado, essa expertise tecnológica, né? Que enquanto nós produtores rurais estamos mais com foco na produção do campo e os executivos em si têm essa vivência toda que uma cooperativa que está crescendo precisa. Os nossos executivos são todos prata da casa, né? Pessoas que cresceram junto, conhecem a cultura da cooperativa, conhecem os associados e isso facilita muito para ter esse diálogo entre executivo e conselho de administração. Para manter a estrutura funcionando, a Copa Sul conta com 1.200 funcionários e unidades distribuídas de forma estratégica em 11 cidades do estado. No escritório central, há forte presença da cultura japonesa, sempre lembrando as regras da boa convivência e do trabalho em prol do grupo. Uma pequena ponte e carpas coloridas dão as boas-vindas a quem chega na Copa Sul. A chuva de Sakurá, Petras da Cerejeira, é rodeada por ensinamentos do líder Sakai, marcados em quatro pilares. Estudo, alegria, otimismo e metas. E as metas são audaciosas e também estão registradas nesse Darumá, para lembrar a todos o objetivo estabelecido. O movimento gerado pela Copa Sul aponta que eles estão no caminho certo. Na última safra de verão, eles receberam 17 milhões e 500 mil sacas da soja. E agora, para a safrinha, a expectativa é de receber 20 milhões de sacas de milho. É muita coisa, né? O algodão deixou de ser prioridade, mas de jeito nenhum foi deixado de lado. Na unidade de Náviraí, existem dois polos de fiação. Equipamentos sofisticados tratam toneladas de fardos do algodão cru que chegam do campo e que, inicialmente, passam por um processo de limpeza. A seguir, são produzidos os fios que formam grandes bobinas e que irão alimentar um outro equipamento onde ocorre o trabalho final da fiação. Agora, acondicionado em bobinas menores, o algodão está pronto para seguir para as indústrias de tesselagem nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. 30% do algodão beneficiado aqui saem das lavouras de Mato Grosso do Sul e o restante vem de Mato Grosso. Ao todo, são 2 mil toneladas que saem todos os meses das fiações de Náviraí. E agora, vejam o que a Copa Sul faz com a mandioca. Mato Grosso do Sul tem uma área plantada de 44 mil hectares com mandioca. E na Copa Sul, são beneficiados um quarto desse volume na produção de fécula. Também na unidade cooperativa de Náviraí. Aqui chegam por dia 450 toneladas da mandioca, que depois de beneficiadas, vão produzir 125 toneladas de fécula. O processo de obtenção é complexo. Os caminhões despejam a raiz de um funil de onde vai passar por uma primeira limpeza. Terra e resíduos não entram na pesagem e são devolvidos para o caminhão do agricultor. Depois da lavagem, ela segue para moagem, separação do amido, desidratação, secagem e envase. Tudo isso nesse emaranhado de tubos e recipientes de aço inoxidável. Finalmente, o material é embalado nesses sacos com 1.350 kg cada, que vão abastecer o mercado de 12 estados brasileiros. O sistema de sírios com capacidade para 3 milhões de sacas está à disposição dos cooperados. Mas em momentos de super safra, alternativas já estão prontas. De imediato, uma estratégia que a gente está adotando, e as nossas cooperativas também, é a opção do silo bolsa. Então, a gente está escoando esse volume que a gente tem armazenado nas unidades, com essas estruturas de silo bolsa. Também temos ali alguns tempestorms, barracões infláveis, certo? Então, tem a comercialização para fábrica de rações, para indústrias de etanol. E de acordo com a comercialização ali do pessoal, do comercial. Tudo aqui é bem planejado e conta com a ajuda de todos, inclusive da família. A Cássia é parte do grupo feminino da Copa Sul e sabe que todos devem contribuir. Eu acho que é importante os filhos estarem inseridos no negócio também, né? Hoje eu já tenho um filho que já está dentro do negócio. O outro ainda está estudando, mas está bem focado também junto com a gente. E o presidente do conselho resume bem o que vem por aí. A cooperativa viveu 45 anos. Ela jogou bem o primeiro tempo, né? Então, agora, esse próximo passo, realmente, onde a gente vê muitas empresas grandes, ou elas são compradas, ou são se fundindo. E a gente tem que se adequar para esse momento para a gente continuar. Então, nesse momento, a gente está aí lançando aí, lançando a pedra fundamental de uma esmagadora. Será um passo importante para não só para a cooperativa, mas também o associado se beneficiar dessa estrutura. Então, nesse momento, a gente tem que procurar ser, pelo menos, estar entre os melhores e as maiores para poder estar fazendo frente a esse mercado globalizado que tem. Associado forte, cooperativa forte, para estar aí competindo com esse mundo. E veja a seguir no Agrocultura. Seis estados declaram emergência por causa da gripe aviária. O número de casos aumentou, mas a doença ainda não atingiu nenhum criadouro comercial. A tragédia da explosão na cooperativa Cevalle, no Paraná. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Conab começa a levantar os números das novas safras. Seis estados declaram emergência por causa da gripe aviária. Apesar do aumento de casos, nenhum criadouro comercial foi atingido. A tragédia da explosão na cooperativa de Palotina, no Paraná. Quatro explosões de grandes proporções atingiram três barracões de uma unidade de recebimento e armazenamento de grãos de uma cooperativa de Palotina, no oeste do Paraná. As causas ainda estão sendo investigadas. Mas tudo começou durante a limpeza de um túnel utilizado para o transporte de grãos em uma espécie de esteira para a secagem do produto. A empresa que possuía certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros estava dentro das normas, mas o risco é muito grande. Só para deixar como assim um exemplo, você começa a limpar, aquela poeira levanta. Qualquer tipo de ignição que tenha, uma corrente aquecida, algo que possa gerar isso, que isso vai ser apurado, obviamente, pela criminalística, para ver o que aconteceu. Mas isso vai fazer com que gere a explosão. O que a gente pode estar afirmando é saber como que eles estavam fazendo essa limpeza, quais eram os cuidados que estavam sendo realizados ali, porque não tem como dizer que não eram sabedores do risco bastante potencial de explosão quando você está fazendo a manutenção e a limpeza dessa área. Nove trabalhadores morreram, sendo oito haitianos, de 24 a 55 anos, e o brasileiro Saulo da Rocha Batista, de 53 anos. Onze vítimas foram socorridas com vida e algumas ainda seguem internadas. A unidade de recebimento e armazenamento de grãos da cooperativa em Palotina está interditada e a área só deverá ser liberada após a conclusão das investigações. Cerca de 70 técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, estão a campo visitando lavouras dos estados de Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul para realizar o 11º levantamento na segunda safra de grãos. O trabalho tem como objetivo principal verificar o progresso das culturas de feijão, milho e algodão. Outra meta das visitas é conhecer a intenção e o desenvolvimento das culturas de inverno para uma terceira safra. Além do trabalho em campo, a CONAB também realiza levantamento remoto em outras localidades produtoras. A divulgação dos resultados está prevista para o próximo dia 10 de agosto. Os estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins declaram emergência por causa da gripe do frango. Os governadores seguiram uma recomendação do Ministério da Agricultura, que monitora a doença desde o surgimento dos primeiros casos, há mais de dois meses. Segundo o órgão, foram mais de 60 registros da gripe até agora. As aves não pertencem ao sistema de produção, o que quer dizer que os brasileiros podem consumir os frangos e ovos vendidos no comércio. De acordo com as autoridades, a emergência é necessária para que a doença não atinja o setor produtivo, além de proteger a fauna e a saúde humana. A medida dura 180 dias e possibilita o acesso dos estados a recursos financeiros federais, logística e materiais necessários às ações de prevenção da gripe aviária. Em maio, depois de declarar emergência em todo o território nacional, o governo federal liberou 200 milhões de reais para a execução de medidas de controle e combate à doença. Com a emergência, os estados vão reforçar as barreiras sanitárias e as unidades móveis de fiscalização. Veja agora outras notícias do campo. Vamos saber como o clima influenciou as lavouras no mês de junho nas regiões produtoras Norte e Nordeste. Aqui na Paraíba, o volume de chuvas esse ano foi acima da média em algumas regiões, que concentraram até 120 milímetros. Com isso, o estado comemora um crescimento significativo na produção de cana-de-açúcar, totalizando mais de 7 milhões de toneladas. A Paraíba é o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste, perdendo apenas para os estados de Alagoas e Pernambuco. Veja agora os efeitos do clima no estado de Sergipe, com a repórter Luciana Góes. Pois é, Diego, as chuvas regulares contribuíram para as lavouras aqui em Sergipe. Foram registradas precipitações volumosas e bem distribuídas em todo o estado. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, houve um crescimento de 5,4% quando comparamos as safras 2021 e 2022, o que aponta também para o cenário nacional de expectativa para crescimento da produção de grãos. Segundo a meteorologia, em todas as regiões do estado, devem ser superadas as marcas históricas para o mês de julho. Agora a gente vai a Roraima com a repórter Brena Lorena para conferir os efeitos do clima lá no estado. Pois é, Luciana, aqui em Roraima choveu muito no mês de junho. As precipitações chegaram a 240 milímetros, principalmente na região norte do estado. Foi o maior volume registrado no país. A temperatura média foi de 32 graus centígrados. Esse índice beneficiou a semeadura da soja. De acordo com a APRO SOJA, a semeadura da oleaginosa atingiu 40% no período. Veja agora os efeitos do clima no Pará com a repórter Rayana Serrão. Pois é, Brena, aqui no Pará a safra do açaí inicia este mês e se estende até dezembro. Mas é na entre safra, entre janeiro e junho, que o preço do produto segue com um retorno maior para o produtor rural. Especialmente para aqueles que já utilizam a irrigação nos plantios de terra firme. Com a safra atrasada, o açaí está mais caro este ano. Para colher o fruto é uma aventura. Os extrativistas precisam encarar as áreas alagadas de onde o fruto é nativo. E escalar as palmeiras para arrancar as vassouras, como são chamados os cachos do açaí. Depois, ainda é preciso separar os frutos que estão bons para comercialização no mesmo dia. E atravessar a floresta, mais de uma vez, com um balaio de 28 quilos no ombro. Depois de mais de 5 horas de barco, o açaí chega na capital paraense. Para ser consumido como polpa ou viajar até fábricas para virar o mix de açaí servido como sorvete. Com a chegada do verão amazônico, a expectativa é que o preço do produto diminua. Veja agora os efeitos do clima no Maranhão com o repórter Hugo Viegas. Pois é, Rainha. Aqui no Maranhão choveu pouco no mês de junho. Segundo o boletim da Conab, a reserva de água no solo ficou em apenas 15%. A temperatura média máxima variou entre 29 e também 32 graus. Essa temperatura mais elevada beneficiou a lavoura de milho, segundo a safra. O tempo seco permitiu a colheita do produto. A safra de algodão também foi beneficiada pelo clima. E a gente vai ver como ficou essa situação do clima em Goiás com a repórter Sabrina Monteiro. Pois é, Hugo. Aqui em Goiás, a maioria das lavouras está em boas condições e em estágio de formação de maçãs e maturação. A chuva de baixa intensidade prejudicou o trânsito de maquinários nas lavouras goianas. E baixas temperaturas também prejudicaram a aplicação de produtos químicos para acelerar a queda das folhas. No interior do estado, a chuva acabou favorecendo a plantação de milho. Já a plantação de trigo foi realizada mais de 40% da área nacional prevista. Goiás conseguiu finalizar a semeadura. De forma geral, as lavouras encontram-se em boas condições. A temperatura, a luminosidade e a umidade do solo também tem favorecido o cultivo em desenvolvimento. Veja a seguir no Agrocultura. A colheita do café já terminou. Menos para os produtores de cafés especiais, que demoram mais porque só colhem grãos maduros e perfeitos. Nós voltamos já. A colheita da nova safra do café já terminou na maior parte do país, garantindo a posição de liderança do Brasil no mercado mundial. Mas para muitos cafeicultores de montanha, a colheita continua, devagar como sempre. Na verdade, grão a grão, para garantir cafés especiais, com aromas e sabores diferenciados, exclusivos de cada lugar. O repórter Bruno Faustino nos leva até as montanhas capixabas para ver como são produzidos esses cafés que estão no topo das classificações de qualidade. Eu vou começar a reportagem tomando um bom café. Afinal, esse aqui não é qualquer café, não. Esse aqui é um café especial. Um café de quase 90 pontos, numa escala de 0 a 100. Mas para conseguir essa qualidade toda, é preciso muito trabalho e dedicação. E põe trabalho nisso. Meu nome é Luiz Felipe Andrião Zandonardi, tenho 26 anos e sou cafeicultor, produtor rural. Aqui é a Bela Aurora, uma comunidade de venda nova do imigrante, onde a gente produz nossos cafés especiais. Hoje a gente tem 23 mil plantas de café de 7 variedades. Cada uma dessas 7 variedades, elas têm uma peculiaridade. É um perfil sensorial diferente, na hora de provar pontos de maturação diferentes, épocas diferentes. A gente começou esse trabalho, a gente já tinha essas lavouras que a gente está aqui vendo. Já produzia café comum. E foi pesquisando na internet que eu vi gente fazendo. Vamos tentar, né? Procurei conhecimento sobre isso, a gente foi gostando. No começo não foi dando certo do jeito que a gente achou que seria, mas a gente não desistiu, ficamos aí 3 anos tentando, tentando. No quarto ano a gente já começou a conseguir café especial, muito bom. E foi aí que a gente conseguiu alavancar a nossa produção de café especial, lançar a nossa marca e tudo mais. O que é um café especial, Luiz? Olha, um café especial é um café selecionado de alta qualidade, que tem notas sensoriais, né? Pode ter aí na nossa região. É muito melaço, rapadura, açúcar mascavo, ácida e cítrica. E é o que mais predomina aqui. E a gente pode dizer que cada grãozinho desse é como se fosse uma joia rara? Com certeza. Cada grão colhido no seu ponto de maturação certo, ele é uma joia e pode entregar muito pra gente. Muita qualidade, muito perfil sensorial diferente pra gente saborear, né? Aqui, cada grão é colhido um a um. É a chamada colheita seletiva. A gente faz a colheita somente dos melhores grãos, né? A gente só colhe o que está no ponto mesmo, madurinho, no ápice da maturação. Esse grão parece que ele está maduro, mas não está. E isso é importante, né? Porque desse grão pra esse aqui é muita diferença de qualidade, né? O café dessa região aqui é um café diferenciado. Não é um café como os outros. Tem até indicação geográfica, né? Café das Montanhas do Espírito Santo. Isso é muito importante. A importância da IG é que a gente está dentro de uma área exclusiva. Exclusiva no ponto de que a gente tem uma qualidade comprovada com o terroir, onde que, como eu disse anteriormente, tem essas notas sensoriais no café que são da região. E é isso que é importante, né? Você denominar essa origem. Grande parte do sucesso de um café de qualidade está no processo de secagem. Aqui, como a gente pode ver, o produtor utiliza um terreiro suspenso. E isso é fundamental para se obter um grão de alta qualidade. Assim como todo o processo, desde lá, colheita seletiva, pós-colheita nas máquinas, lavagem, despolpar, aqui também, no terreiro suspenso, tem uma diferença. Você não pisa no café, você não entra em contato direto com o chão. E aqui ele é furadinho e tem as entradas, as ventilações, né? O ar corre em volta desse grão, para ele poder secar de uma forma mais homogênea e também evitar de acontecer alguma fermentação indesejada desse café. Foi aqui, depois a gente começou a trabalhar com o terreiro suspenso. A gente conseguiu ganhar qualidade nesse café, no nosso café. 90 pontos, 25 pontos a gente obteve a nossa, por enquanto, a maior nota. Porque a gente provou só metade da safra ainda, né? Tem muita coisa boa para vir ainda. O próximo passo é a torra, uma ciência. Hoje a gente tem seis cafés diferentes. São seis torras diferentes. Cada grão tem o seu sensorial. E aí, para você conseguir extrair o melhor de cada café, você tem que saber muito bem o que você está fazendo aqui no torrador. Controle de tempo, temperatura, tudo isso interfere no sabor do café. Se eu queimar esse café, aí ele vai só dar amargo, né? A gente não vai conseguir extrair essa doçura, essa acidez, esse corpo, né? Que o café especial tem para oferecer para a gente. A gente tem que fazer a torra bem feitinha para a gente não estragar todo o trabalho que a gente fez lá atrás, né? E conseguir trazer aquela qualidade para a nossa fícara depois. Todo o café produzido no sítio Bela Aurora é vendido ali mesmo, na propriedade. A gente tem uma loja dentro de um casarão antigo, de quase 150 anos, né? Agregado com a nossa torrefação, com hoje o melhor torrador do mercado, do mundo, né? Que é do Probat. E temos as nossas edições de cafés. Viu só quanto trabalho para uma xícara de café perfeita? E para combinar, que tal um biscoitinho caseiro, frito, hein? Mas esse é assunto para uma próxima reportagem. Eu fico por aqui, tomando meu café, comendo meu biscoitinho. E eu espero que você tenha gostado desse nosso passeio pelos cafés das montanhas do Espírito Santo. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos. O Agrocultura de hoje termina aqui.